Contas de luz vão continuar com a bandeira verde em novembro, sem cobrança adicional para os consumidores. A medida foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. De acordo com a agência, os reservatórios do Sistema Interligado Nacional apresentam níveis satisfatórios para a geração de eletricidade e para atender à demanda. O subsistema Sudeste-Centro-Oeste, que concentra os principais reservatórios, encerra o período seco com 50% da capacidade máxima, nível considerado bastante confortável pela ANEEL. Isso diminui a necessidade de acionamento do parque termoelétrico, que eleva o custo de energia para o consumidor. Será o sétimo mês seguido, sem cobrança extra na conta de luz. Da Rádio 2, siga Eich Maier.